Amigos do Portal J124 Horas, bom dia, manhã do dia, 12 de junho, ou sábado. Gente, nós temos um débito enorme com os artistas de Jérômeia. Mas esse nosso débito é cobrar o débito que a Prefeitura tem com eles. Vocês lembram da lei Aldir Blanc? O Aldir Blanc, um letrista sagrado, um grande escritor, faleceu em maio do ano passado. E em junho foi criada uma lei, um projeto de lei, liberando 3 bilhões para os artistas, por conta da pandemia, como forma de auxílio. 3 bilhões. Desde o início, que foi muito polêmico, isso aí vocês lembram, inclusive a gente fez uma matéria com o Diego Nascimento, onde os artistas contestavam o resultado da premiação, porque teve Florianense que foi contemplado, que os próprios artistas nem sabiam quem era e nem que trabalho apresentou. E uma série de contestação. Mas no caso de Jérômeia, a situação se tornou até mais complicada, porque é o seguinte, os contemplados, independente do merecimento, não vou entrar nessa série, até porque eu não conheço, mas não receberam. Não receberam. E já há dois ou três meses, mais ou menos, eles já nos procuraram, e a gente fazendo contato com o pessoal da Prefeitura, perguntando, porque a gente sempre procede dessa maneira. A gente, quando recebe a reclamação, a gente faz contato com a instituição, com a entidade, para buscar primeiro a solução, quando não vem, aí sim, a exposição. Então, olha, nós temos aqui os contemplados, certo? Não vou mencionar os nomes, porque eu não sei se eles querem ser os nomes publicados aqui, mas esse documento é público, se eu fizer, não vou estar infringindo nenhuma lei, porque esse aqui é documento público, que eu tive acesso, viu? Mas em consideração aos artistas, só vou dizer aqui, tem um colocado aqui na música com dois mil reais, uma jovem, Irving, Maria, Naldinho, Túlio, José, Rafael, estou dizendo só o nome aqui, primeiro nome, Romário, tal, ó, dois mil, dois mil, dois mil, dois mil, e o pessoal aqui do Círculo, cinco mil, uma quadrilha de dezesseis mil, e até agora esse pessoal não viu nem a cor desse dinheiro. Meus amigos do Jair Omeia, meus amigos da administração, o que está acontecendo? É auxílio emergencial para quem está sem trabalhar. Não é um acréscimo de renda, não é um complemento de renda, não, é a renda única para quem tinha renda própria. É uma renda para pessoas que têm o hábito de sustentar suas famílias com o suado do próprio rosto. Não são pessoas que têm uma história de vida sem atividade, sempre dependendo do poder público, não. São pessoas autônomas, pessoas que têm suas atividades, por sinal, no mundo da arte, e que estão nessa situação. Quando nós fizemos o contato com a administração de Jair Omeia, nós recebemos o seguinte comunicado. Vem aqui, olha só. Uma nota técnica. A Secretaria Municipal de Cultura vem a público prestar esclarecimentos e apresentar a verdade sobre o pagamento do auxílio da Lei Aldir Blanc, Lei nº 29 de junho, que beneficia profissionais das áreas artísticas e cultural. O recurso encontra-se disponível nas contas da Secretaria de Cultura do município e, infelizmente, a gestão anterior não apresentou os empenhos correspondentes e não informou se estão inscritos em restos a pagar, por tratasse do orçamento do ano anterior. O pagamento pelo atual gestor, sem a apresentação da documentação, que comprove a liberação do recurso mencionado anteriormente, poderá ocasionar um crime de responsabilidade. A situação será resolvida assim que a antiga gestão entregar o balanço geral do ano 2020. Balanço este que deveria ser entregue até o dia 16 de abril de 2021, conforme o artigo 4 desta Instrução Normativa do TCE, de 7 de dezembro de 2020. Artigo 4. O balanço geral do município deverá ser enviado até 90 dias após o encerramento do exercício financeiro, nos termos do artigo 33, para o quadro da Constituição Estadual. A Secretaria Municipal de Cultura está à disposição para possíveis novos esclarecimentos que se fizerem necessários no futuro. Atenciosamente, José Roberto Miranda Machado, Secretaria Municipal de Cultura. Datado de 6 de maio deste ano. Estamos em 12 de junho, ou seja, um mês e seis dias. Um mês e seis dias dá o quê? Trinta e seis dias. Trinta e seis dias, nove refeições diárias. Dá nove. Refeição pra caramba, nove e tantas refeições. Sem o pão de cada dia fica complicado. Então a gente pede aí o pessoal da Prefeitura e inclusive o pessoal da gestão anterior, já que foi jogado na conta deles esse impasse, que se pronuncie. Lembrando que antes de expor o problema, a gente tenta a solução. A gente já vem e não conversa há muito tempo, mas diante do silêncio, vamos partir pra exposição então. A gente aguarda uma resposta daqui pra segunda-feira, sei lá, ou da gestão atual que já veio com esse documento aqui, isso no mês passado, ou da gestão anterior a quem está sendo atribuída a responsabilidade do não pagamento. O dinheiro está na conta, mas por uma questão burocrática, não está no bolso dos nossos artistas. Falar nisso, manda um abraço aí pra os artistas de Jeremia, terra boa, viu? Adoro esse pedacinho de chão. Gosto muito dessa terra, tá bom? Encerrando por aqui, mas antes manda um abraço pra meu amigo Matus Alem, minha amiga Lia, Lidiane Caetano, abração menina, Jesus Rocha, meu amigo Assis do pré-sal, lá em Brasília, gente boa esse cara. Maria das Neves, bom dia, bom dia Daniel Lima, e também pra minha amiga Aline Raquel, Zeilândia, só gente boa aqui, acompanhando a gente, muitíssimo obrigado a cada um de vocês, compartilha esse vídeo, já que vocês gostam de ver, manda pros amigos, quem não se inscreveu, se inscreve, pede os amigos pra se inscrever, seguir a gente e tal, enfim, impulsionar, tanto no Facebook, como também no YouTube. Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós, Portal J124 Horas com você.